Nós vamos discutir a entrada de novos países e eu sou da opinião que quanto mais países quiserem entrar, se tiverem o cumprimento das regras que nós estamos estabelecendo, nós vamos aceitar a entrada dos países. Todo mundo sabe que eu defendo a ideia de que a gente tenha uma moeda própria para fazer comércio entre os países. Eu tenho dito publicamente, por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a China? A gente pode fazer as nossas moedas. Por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a Argentina? A segunda coisa é que eu acho que o banco dos BRICS tem que ser mais eficaz e mais generoso do que o FMI. Ou seja, o banco, o banco, ele existe para ajudar a salvar países e não para ajudar a fundar países. O que é o que o FMI faz muitas vezes. Não existe um motivo que a gente tem que fazer comércio em Maliça estestemar para ação de dólares. E nos acreditamos com a indonesia com a indonesia. Nós vamos fazer uma questão de utilização de uso de dois países, o Renguita e o Ruimia, para o Renguita e o Renguita. O Renguita. Toda noite eu me perguntar, por que todas as pessoas estão sendo usados a cumprir a cumprir com a investidência de dólares? Por que não podemos fazer com a investidência de dólares? Por que não podemos fazer com a investidência de um dinheiro? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?